Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e pra esse mês de abril eu resolvi ler só fantasia. Toda a minha tibiar eu coloquei de fantasia, porque como eu disse pra um amigo meu, eu estou muito na vibe de fantasia. E aí ele me perguntou, mas quando que você não tá na vibe de fantasia, Edu? Eu coloquei ao todo oito livros na minha tibiar, eu exagerei bastante, mas eu tô tão numa vibe assim, quero muito ler, quero aproveitar esse mês de abril pra fazer bastante leituras, pra ler bastante fantasia, me aventurar em vários universos fantásticos e mágicos aí, que eu acho que pode ser que eu consiga. Então antes de eu começar a contar pra vocês os livros que eu pretendo ler agora no mês de abril, já curta o vídeo ali embaixo, também já se inscreva no canal, e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu passar vídeo novo. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, por favor lembre de mim, utilize meu link, porque sempre que vocês compram qualquer coisa na Amazon pelo meu link, vocês me ajudam muito, porque eu ganho comissão, e isso contribui aqui com a manutenção do canal. Também me siga lá nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, eu tenho feito lives na Twitch sempre, então são lives super legais, onde vocês veem o que eu tô achando dos livros, né, eu vou lendo os livros lá e comentando com vocês as lives, as lives são super legais, super divertidas, então aproveitem e me sigam lá. Então vamos lá pra eu começar a mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler no mês de abril. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou embaixador da Holly Black aqui no Brasil, então eu presto uma consultoria pra editora Record, que lança os livros dela aqui, pra ver se a tradução tá toda certinha, né, se tem alguma inconformidade em relação ao universo da Holly, o universo de fadas dela ali, porque eu tenho conhecimento já de muitos anos lendo a Holly nela, a Holly sendo minha autora favorita, eu já prestei consultoria pra eles, pra alguns livros da Holly, inclusive um deles é o primeiro livro da trilogia Contos de Fadas Moderno, que tem esse livro aqui, que é o Type, e aqui na página dos dados de catalogação, já veio com o meu nome aqui como consultoria, gente, olha só que demais, sério, como vocês podem ver, tá ali Edu Luckfishels. Agora no começo do ano eu li o segundo, que é Valens, e já prestei minha consultoria, né, pra editora, e agora nesse mês de abril eu vou prestar a consultoria do terceiro, que é o Reino de Ferro, o Ironside, e eu tô ansiosíssimo, ele é um livro curtinho, né, todas essas trilogias são curtinhos, tem uma média de duzentas e poucas páginas, e todos eles estão sendo lançados aqui no Brasil pela Record em capa dura, em edições lindas, como eu mostrei pra vocês a edição de Tites, então essa vai ser com certeza a minha primeira leitura do mês de abril, tô muito, muito animado pra fazer essa consultoria, tô muito feliz com isso, quero agradecer muito a todo mundo que me acompanha, que acredita no meu trabalho aqui, porque sem vocês nada disso seria possível. E o próximo livro que eu pretendo ler no mês de abril é o Bosque das Coisas Perdidas. Esse livro é da mesma autora de A Maldição do Mar, que é um livro que eu li, que eu não gostei muito, eu fiz um vídeo aqui no canal contando pra vocês como que foi a minha experiência de leitura com ele, sem spoilers, eu vou deixar inclusive ali em cima nos cards caso vocês queiram assistir esse vídeo, e apesar de eu ter achado que o outro livro teve muitas falhas e tal, eu gostei da ambientação e tudo mais, né, da mitologia da autora, e eu tô muito curioso pra ler esse livro aqui, inclusive ele vai ser a leitura conjunta do mês dos membros aqui do canal, pra você se tornar membro aqui do canal, é só acessar esse link que tá aqui na tela, que também tá ali embaixo na descrição do vídeo, você pode me apoiar com valores a partir de 5 reais e me ajuda muito, muito, muito. E os membros do canal têm leitura conjunta mensal, também recebem vídeos do canal aqui antecipados, a gente tá também pra começar a assistir um filminho juntos mensalmente, então considere se tornar um membro apoiador. E gente, eu não sei muito sobre esse livro, e ele diz aqui atrás, E eu comprei ele na pré-venda, né, no kit, que veio com essa capa branca aqui, essa capa é uma jacket, então, tirando essa jacket, tem a capa original do livro, que é holográfica, igual a capa de A Maldição do Mar, e eu achei essa capa linda, maravilhosa, veio também com marca páginas. A diagramação dele é muito, muito bonita, tem esses detalhes ali, aquelas gavinhas, acho que fala assim, e também tem um outro símbolo no início dos outros capítulos, ó, um símbolo de uma lua. Enfim, essas edições estão maravilhosas, assim, e mesmo que eu não goste tanto, é lindo pra ter na estante, né, gente? Porque, pra ter na coleção, porque que coisa mais linda que a obra de arte que estão esses livros dessa autora aqui no Brasil. Também vou ler agora, em abril, Pássaro e Serpente, que é o primeiro livro, eu acho que é uma trilogia, gente, que fala sobre bruxas. Eu já comecei a ler, comecei a ler em live, inclusive, lá na Twitch, então me siga lá quem não me segue ainda, porque é muito legal, porque vocês conseguem ver todas as minhas reações durante as leituras, e participar comigo dos sprints, né, ler junto comigo, aproveitar esse tempo pra ler é sempre super legal. E, gente, eu comecei a ler esse livro, e eu já tô amando. Eu tô achando o livro muito legal, muito, muito legal. Ele me lembrou um pouco a duologia de Six of Crows, como se fossem protagonistas aqui, os personagens da Nina e do Matias, tem uma questão ali com igreja versus bruxas e tal, a questão do preconceito da igreja contra as bruxas, e aquela coisa meio aristocrática, dali de séculos passados e tal. Os personagens são super legais, a ambientação tá muito massa, e eu tô amando a mitologia desse livro. Eu não sabia que ia gostar tanto, assim, já no começo. Eu tô na página 100 dele, e vou comentando com vocês o que eu tô achando. E falando em Six of Crows, vamos continuar falando desse universo Grisha? Eu pretendo ler também, agora, em abril, o livro King of Scars, que veio aqui pro Brasil com o subtítulo Trono de Ouro e Cinzas. Parece um livro da Sarah J. Maes, né, pelo título. E esse livro vai ser protagonizado pelo meu personagem favorito da trilogia Grisha, né, meu personagem favorito desse universo da Libardugo. E eu tô muito ansioso, muito empolgado pra ler esse livro. Ele também é bem grande, assim, como Passos e Serpentes. Ele tem 500 páginas. A diagramação dele por dentro é assim, ó, tem esses inícios de capítulo desse jeito. E aqui, normalzinho, não tem nada, assim, de muito diferente. Tem aqui as informações sobre os Grishas. Só que eu achei a qualidade do material desse livro muito ruim, gente. Eu acho que a Planeta, né, é lançada pelo selo da Minotauro. Poderia ter feito o livro uma qualidadezinha melhor, né, porque a capa é muito molenga, assim, sabe aquele livro com aquela capa molenga? As folhas também não são muito boas, assim. Fiquei meio... Mas pelo menos não é folha branca, né, são folhas amareladas. E assim, gente, que ansiedade pra ver esse livro. Até a lombada dele é linda. Olha isso, gente, sério. É maravilhoso demais. Retornar pra esse universo da trilogia Grisha, retornar pra Havka, vai ser incrível. Foi esse meu personagem favorito, gente. Eu acho que esse livro tem tudo pra ser cinco estrelas favoritado. Os dois próximos livros que eu vou mostrar pra vocês vão ser Buddy Readings, que eu vou fazer. O primeiro é A Melodia Feroz, que vai ser meu Buddy Readings, com a Tiffany, minha amiga maravilhosa que tem canal aqui no YouTube. E se vocês não são inscritos ainda no canal dela, vão lá se inscrever e conhecer o canal dela. Tá ali em cima nos cards. A Melodia Feroz é o primeiro livro de uma duologia. E eu sei que tem a ver com música, né, por causa de a melodia. E com monstros. Não sei se música se transforma em monstros ou algo assim. Tenho muita curiosidade de ler. É uma fantasia urbana. E ainda bem que é só uma duologia, né, não é uma série grande nem nada assim. Espero gostar. Eu gosto muito dos livros da Vitória Schwab. E o outro que eu pretendo ler, que também vai ser Buddy Readings, é A Escola do Bem e do Mal. O primeiro livro dessa série, que vai ser Buddy Readings com a Julia. Julia Centímetros, maravilhosa Julia Marques. Que também acompanha lá as lives na Twitch, que é escritora. E eu quero muito ler esse livro, porque ele vai ser adaptado pela Netflix, né. Ele vai virar filme. E foi lançado até o momento o sexto livro aqui no Brasil. Eu não sei quantos que vão ser, mas assim, gente, bastante, né. Mas eu realmente espero gostar dessa história. Eu não sei absolutamente nada sobre ela. E eu vou ler assim, sem saber nada, nada. Eu só acredito que seja fantasia. Mais do que isso, eu não sei mais nada. Ah, e outra coisa que eu sei também, é que ele é um autor não branco. Esse aqui é o autor. Ele de vez em quando aparece lá no meu Instagram. Porque aparece post patrocinado dele divulgando o filme. Eu acho muito engraçado. E agora a gente vai para os dois últimos livros da minha TBR, que são os Se Der Tempo. O primeiro deles, que eu vou mostrar pra vocês, é, sim, ele mesmo. A Vida Invisível de Ed LaRue, que eu abandonei. Já tá abandonado lá no meu Scooby. Mas eu vou tentar ouvir o audiobook dele, pra ver se eu vou conseguir seguir, né. Pra ver se com o audiobook eu consigo. Afinal, eu li umas 120 páginas dele, ó, tem o marca páginas aqui. Talvez eu consiga ler, né, gente. Talvez eu consiga terminar, finalizar essa leitura. Vamos ver se vem aí, vamos ver se dá certo. Porque eu realmente não tava gostando de nada quando eu li esse livro, né. Quando eu comecei a ler ele, a narrativa não tava me prendendo. A história da linha do tempo atual, da personagem, eu não tava gostando. Nem do passado dela, eu não tava me interessando por nada, assim. Então, não sei. Vamos ver se eu vou gostar. Ou se pelo menos eu vou conseguir concluir na força do ódio. Eu espero que sim, mas eu duvido um pouco que vai dar tempo, porque o livro tem 500 e poucas páginas, gente. Na verdade, acho que é 500 páginas cravadinho. Por fim, vou tentar ler Sombras Prateadas, que é o quinto livro da série Bloodline, spin-off de Academia de Vampiros. Eu finalmente terminei de ler agora, no mês de março, eu li o quarto livro da série, que era O Coração Ardente. Que eu tava enrolando, enrolando, enrolando. Eu peguei pra ler e li tudo. Essa capa aqui é lamentalizada, tá acontecendo isso, ó. Fica abrindo aqui. Mas, assim, o quarto livro, ele terminou, gente, de uma forma muito surtada. De uma forma, assim, que eu fiquei muito agoniado pela personagem, pela protagonista. Tô louco pra saber o que vai acontecer. Então, eu espero, realmente, que dê tempo pra eu ler esse livro em abril. Que eu não tenha que deixar ele só pra maio. Vamos ver se vai dar certo essa leitura. Essa, então, é a minha tibiar do mês de abril. Comenta ali embaixo se você já leu algum desses livros aqui que eu pretendo ler. Se você quer ler algum desses livros. Quem sabe você aproveita e lê comigo. Lê lá na Twitch, né? Então, me siga lá na Twitch. Também me acompanhe no meu Instagram, no meu Twitter, no meu TikTok. Principalmente lá no Instagram, porque eu tenho postado coisas bem legais lá. Tenho feito posts legais, umas fotos bem bonitinhas, assim. Então, vou lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do Instagram. Falando em gostar, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Clique em gostei ali embaixo. Se inscreva no canal e também ative o sininho pra receber as notificações. Todos os livros que eu mencionei aqui nesse vídeo de tibiar vão estar ali embaixo. Linkados na descrição do vídeo. Caso vocês queiram comprar algum deles pela Amazon. Ou caso vocês queiram comprar qualquer coisa no site da Amazon, né? Comprando pelo meu link. Lembro que vocês me ajudam bastante porque eu ganho comissão. E eu quero agradecer muito a todos os membros apoiadores aqui do canal. Muito obrigado por vocês me apoiarem. Os nomezinhos deles estão aqui na tela agora. E também, se você quiser se tornar um membro apoiador, link é esse que tá aqui na tela. E também ali embaixo na descrição. Muito, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha tibiar do mês de abril aí. Cheia de fantasias, né? Recheado aí de mundos mágicos e universos fantásticos. E espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri